Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Erico Gundin, eu sou designer industrial e artista visual e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre vocês, sobre a circularidade de resíduos. A gente está falando um pouquinho aqui sobre sustentabilidade, sobre a economia circular. Isso dentro do mundo da moda é extremamente importante, porque é quando a gente começa a perceber a valorização dos materiais dentro do processo de criação. Trabalhar com a circularidade é uma forma da gente garantir que o produto não vá para a natureza e ele tem um novo ciclo de vida e dentro desse novo ciclo de vida ele pode se transformar em um outro produto e favorecer com que esses produtos atendam a várias classes sociais, dependendo de como ele é utilizado. E a gente está aqui utilizando, vou demonstrar para vocês algumas atividades onde a gente pode transformar um produto que aparentemente ele é lixo e ele vai se transformar em algo que pode ser luxo. Se a gente pensar bem, o lixo na verdade ele não existe, na verdade ele é um erro de design. Quando a gente começa a não pensar em toda essa cadeia produtiva de como é que os produtos são descartados, a gente está cometendo um erro de design. Então se a gente começar a pensar e que a gente pode transpor tudo aquilo que é descartado em novos produtos, a gente está cometendo um acerto. Então lixo na verdade ele é um erro de design e ele pode ser um acerto a partir do momento que você consegue pensar de forma circular. Já tive algumas experiências com design e sustentabilidade e uma das maneiras é da gente pensar o projeto desde o início, de como a gente pode coletar esse material, como a gente pode influenciar na cadeia de coleta desse material que envolve aspectos sociais, aspectos sustentáveis, aspectos industriais, aspectos de fazeres manuais com o uso do artesanato. Com o meu trabalho eu fiz algumas parcerias, uma delas foi a parceria com o Estúdio Rato Roy, onde a gente pôde fazer um trabalho de design circular, que a gente pôde expor alguns produtos no Liceu de São Paulo, a gente pôde expor na Feira de Milão, é uma feira internacional, na área do design de ambientação. Mas do mesmo jeito que a gente pode criar produtos para design de ambientação, a gente pode também criar uma série de possibilidades para moda. Inclusive um dos projetos foi um projeto realizado que a gente participou do Gitless Plastic, da Rossana Orlandi, que é um evento muito importante lá em Milão e lá tinham vários produtos, tanto da área do design de interiores como da área da moda, mostrando essa materialidade, como expor e usar a materialidade dos produtos circulares dentro do meu criativo. E surgiu uma série de possibilidades, desde luminárias, mobiliário, roupa, casacos, uma série de possibilidades que você pode estar desenvolvendo com materiais sustentáveis. Na verdade, se a gente pensar que o lixo, ele tem, o lixo entre aspas, ele tem essa possibilidade de construção criativa, a gente percebe que existe uma série de matérias, uma materialidade muito grande dentro dele. A gente vai ter os plásticos, os polímeros, onde a gente pode aproveitá-los de uma forma que eles possam ter um novo ciclo de vida. A gente tem os fios, cobre, a gente tem uma série de outros materiais desse processo que vem da indústria, da energia. A gente vai ter o papel, a gente vai ter produtos naturais também. A gente começa a perceber que a gente pode também explorar as cascas das frutas, a gente pode explorar alguns biomateriais, como sementes. Então, a sustentabilidade, ela permeia em uma série de áreas. A gente não pode simplesmente pensar na sustentabilidade como um aspecto simplesmente ecológico. A gente tem que pensar na sustentabilidade como um aspecto também social e econômico. É uma forma da gente garantir a melhoria de processos industriais, de processos artesanais, de como a gente pode adquirir matérias-primas a custo zero, de como a gente pode tratar a criatividade de uma forma circular, não fazendo simplesmente a reutilização do material, mas trabalhando com upcycling. O upcycling, ele é uma maneira sustentável de trabalhar o material, mas de forma que a gente, o nome já diz, a app é uma forma de colocar o produto para cima, melhor do que ele já foi. Então, toda vez que a gente pega um material, um produto, e a gente transforma ele de uma forma que a gente não perceba de onde ele vem, a partir daí a gente está criando um processo de upcycling fantástico, onde a gente consegue não perceber de onde vem aquele material e aquele material tem um poder tremendo e importância tremendo dentro do processo de sustentabilidade no mundo. Atualmente, eu venho participando de um projeto muito bacana, que é um projeto chamado Comunidades Criativas, que é um projeto que está acontecendo no Poço da Draga. Um projeto que foca no uso da sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, com foco social. A gente está capacitando mulheres dentro da comunidade, repensando como é que é o uso do lixo dentro daquela localidade, e que vai ajudar eles a desenvolverem uma consciência importante dentro do uso dos materiais. A partir do momento que a gente, na comunidade, começa a perceber, as mulheres começam a perceber que aquele material que antes elas jogavam fora, jogavam no meio da rua, no lixo, e que elas podem coletar, lavar, tratar esse material e transformar aquilo em materiais que elas podem vender dentro do mercado, isso torna uma oportunidade tremenda dentro desse meio social. Então, trabalhar com a moda, trabalhar com o design é uma responsabilidade. E nós, como profissionais, dentro desse ramo criativo, a gente tem a responsabilidade de trazer melhorias sociais para a comunidade, melhorias criativas que ajudam a comunidade como um todo a pensar na melhoria das cidades, na melhoria de como vestir, na melhoria de como se comportar, porque, no final de tudo, moda é comportamento. E se a gente não agir, não ter o comportamento sustentável, não ter o comportamento consciente, a gente está fora do mercado hoje. Então, tendo esse material em mãos, a gente vai coletar ele, guardar ele de forma organizada, e não embolada, para facilitar o nosso trabalho de design artesanal, certo? E o que a gente pode fazer? A gente guarda ele dessa forma, e eu vou até ter outros materiais aqui, como esse, que é um saco um pouquinho maior. Eu também vou fazer do mesmo jeito, ele está um pouquinho embolado, então a gente vai procurar deixar ele o mais plano possível, porque a intenção da gente é transformar isso aqui em fio. Já que a gente está trabalhando com tesselagem, a gente precisa saber tratar um pouquinho esse material. Mas, Érico, se esse material estiver sujo, o que é que eu faço? É só lavar, né? O plástico é um material fácil de lavar, né? E coloca ele para secar, e depois trata ele com cuidado, e a gente já tem aqui um material pronto para a gente poder trabalhar inicialmente, tá certo? Gente, para a gente executar esse trabalho, antes da gente fazer o fio, eu vou apresentar para vocês o material principal, para a gente poder fazer um TA, né? Então, eis aqui um TA. O TA, ele basicamente é um quadro, né? Feito de madeira, que a gente pode fazer com qualquer marceneiro, com qualquer artesão que tenha essa capacidade de fazer esse trabalho. Basicamente, a gente vai colocar, definir o tamanho desse TA, que ele pode ser pequeno, ele pode ser um pouco maior, e ele pode ser bem grande, né? Vai depender da tua necessidade. Mas, basicamente, a gente vai colocar os pregos equidistantes. Aqui, no meu caso, eu tenho de um em um centímetro o prego, né? De um lado e também do outro lado. Porque, na verdade, eu vou tensionar aqui os cordões, que tanto podem ser os cordões de plástico, como podem ser os cordões de barbante, né? De tecido. É porque a gente vai fazer uma mescla de materiais. Então, essa decisão, na verdade, é de quem está trabalhando. Então, através do TA, a gente vai poder trabalhar com esse material. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode colocar o fio, e, na sequência, como é que a gente faz o fio de plástico, e, na sequência, o processo de TA, tá bom? Gente, já falei aqui sobre introduçãozinha, sobre sustentabilidade, sobre como a gente pode, como profissional, trabalhar isso dentro da moda, né? E das áreas do design. E, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho, com mais detalhes, de como é que é esse processo de utilização do plástico, né? A gente vai poder transformar o que é esse plástico, né? Um saco plástico como esse, que foi jogado ao lixo, foi descartado, em produtos como esse, que é uma tesselagem super bacana, né? E que a gente pode utilizar isso para uma série de produtos na área da moda, ok? Vamos lá e aguardo vocês. Até lá! Tchau, tchau! Gente, voltando, temos aqui um saco plástico, eu acho que todo mundo tem acesso a um saco plástico, vai no supermercado, vai numa loja, recebe um material e, normalmente, a gente descarta esse material, né? Então, o que eu falo para vocês, não descartem, né? Esse material, ele pode ser um material transformador, um material que pode transformar, se transformar e transformar a sua vida também, através do desenvolvimento de produtos. Então, gente, pegando o material plástico, a gente percebe que ele é um material, de certa forma, resistente. Procurem saber se ele realmente é um material plástico já biodegradável ou não. Como a gente está trabalhando com um material que ele vai para um uso mais duradouro posterior, então, é melhor que não sejam os biodegradáveis e a gente não misture os materiais. Se forem os biodegradáveis, a gente junta todos os biodegradáveis para uma atividade só, sabendo que ele pode se degradar mais facilmente depois. Hoje em dia, já existem plásticos assim. Então, como a intenção é a gente focar nos plásticos que não são biodegradáveis, a gente vai começar aqui. Então, a gente basicamente pega um tesouro, um plástico, né? E a gente vai cortar essa parte superior aqui da sacola. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero o meu plástico mais plano possível. A partir do momento que eu corto esse fundo, eu já vou ter esse cilindro, né? Que do plástico mais organizadinho, né? Eu posso dobrar ele, posso ter ele de uma forma um pouquinho mais organizada. E aí eu tenho a parte de cima, né? Que a gente pode também utilizar, mas a princípio eu vou cortar, né? Para a gente ter esse cilindro aqui, ó. Esse cilindro aqui de forma que quando eu for fazer o fio, aí vocês vão entender o porquê. A gente possa cortar ele de forma correta. Existem duas maneiras aqui de realizar um fio desse material. Uma maneira é o fio contínuo e a outra maneira é um fio que a gente vai juntando anéis por anéis, né? Então eu vou iniciar com essa parte inicial que é a realização dos fios através do... criando os anéis, né? Então eu vou dobrar esse plástico, né? Tô dobrando esse plástico de uma forma que eu possa facilitar o meu corte. Você pode cortá-lo inteiro também, mas eu prefiro cortar ele assim, tá? Porque aí facilita. Eu tendo ele dessa maneira e aí eu posso cortar ele na espessura que eu quiser. Então só atentem, por quê? Se você vai colocar isso no TA, o ideal é que o TA tenha uma homogeneidade do fio. Então é interessante que eu escolha a espessura. Eu vou escolher aqui mais ou menos um centímetro e meio, tá? Cortei. E aí eu vou continuar cortando, ó. Um centímetro e meio. Cortei. E aí, ó. Vou tirar só uma só para vocês perceberem. Eu tenho um fio duplo, né? Na verdade é a correntinha que eu chamei para vocês, tá? E aí eu vou cortar todos eles. Então eu vou cortar mais um. Vou cortar o saco inteiro. E aí percebam que vai depender da espessura desse fio que eu posso estabelecer também o nível de acabamento e o nível de trabalho do TA. Então para quem já trabalhou com TA ou nunca trabalhou, percebam que o fio é o que vai dar diferença no tipo de qualidade, no tipo de textura do TA, né? Do trabalho do TA. Então basicamente eu tenho esse anel aqui e esse outro anel. O que é que eu vou fazer? Eu vou inserir um anel no outro, certo? E vou passar a frente de um anel por dentro do outro e vou puxar. Tá vendo que o meu fio tá um pouquinho maior? E assim continuamente. Vou fazer a mesma coisa aqui, passar por dentro e com cuidado eu vou puxar. Tomem cuidado para esse anel não ficar muito grosseiro aqui, ó. Para ele ficar bem fininho, para quando eu puder TA eu ter uma quantidade de fio suficiente. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando o meu fio da tesselagem. Então basicamente eu já tenho um fio, então eu posso fazer a metragem que eu quiser, posso fazer 5 metros, 10 metros, 20 metros. E aí eu devo colocar esse fio num carretel, se você preferir. Eu prefiro colocar ele num papelão, porque no papelão ele fica um pouquinho mais plano e fica mais fácil de eu ter a na sequência, tá? Então gente, eu dei o exemplo aqui desse novelo, né? Ele não está estruturado de forma correta. O ideal para a gente poder trabalhar. Por quê? Porque é sempre importante a gente ter um papelão, tá? Aqui eu tenho um papelão que eu tirei de uma caixa, normal. Vou cortar ele, fazer um retângulo dele, né? Talvez deixar até um pouquinho mais retangular. E aí eu vou fazer um recorte aqui, né? Um pouquinho triangular ou redondo. Aqui na base, nas duas laterais. Por quê? Porque eu vou colocar o fio aqui, para que ele fique. É importante que esse material aqui de papelão, ele seja comprido, tá? Quanto mais comprido, melhor. Por quê? Porque na hora que eu for trabalhar com tesselagem, quanto mais plano tiver, melhor é o trabalho. Se for um rolo muito cheio, muito redondo, você vai ter mais dificuldade de trabalhar. Então, eu gosto de iniciar assim, tá? E aí eu vou começar a enrolar o meu fio aqui e fazer o meu novelo. Ok? Pronto. Você vê que o papel, o plástico, desculpa, ele tem um volumezinho aqui, né? Na lateral. E esse volume, né? Ele vai aumentando na medida que eu colocar a metragem aqui. Então, se eu puder ter esse novelinho um pouquinho mais largo, né? Melhor para mim, tá? Então, eu já tenho aqui os novelos e eu posso ter cada um de cada cor, para a gente poder iniciar a tesselagem. Ah, tem uma coisa importante aqui que eu preciso falar a vocês sobre a tesselagem, tá? Temos aqui o TA, tá? Depois, alguém tem esse TA pronto, se não tiver, a gente também pode utilizar o papelão. Então, se eu tiver um papelão grande, né? E não tiver outras coisas em casa, eu posso usar o papelão grande e fazer esses mesmos sucos que eu fiz nesse papel aqui. E fazer de centímetro em centímetro esses sucos aqui de um lado e esses sucos também do outro. E aí eu posso passar os cordões aqui e fazer um TA no próprio papelão. É uma maneira também mais barata de trabalhar com o uso da tesselagem em casa, tá? Pronto, gente. A gente iniciou já o trabalho com o uso desse fio, que é o fio em corrente, né? Ele é um fio duplo, tá? Pelo fato dele ser duplo, né? Ele vai ser um pouquinho mais espesso, um pouquinho mais grosseiro na tesselagem. Uma técnica que eu gosto de fazer é enrolar ele, tá? Por que que eu gosto de enrolar e dar uma puxadinha? Porque esse fio ele vai ficar um pouquinho mais suave, um pouquinho mais fino, ó. Tomem cuidado, porque como o plástico ele é muito leve, né? Ele pode arrebentar fácil, né? Então não é um fio comum forte, mas se eu enrolar, você vê que eu consigo ele um pouquinho mais fino. Ele não fica completamente homogêneo, né? Na espessura, mas a gente tem um fio já possível de trabalhar, tá certo? E aí, a outra maneira que eu posso fazer o fio com vocês é o fio contínuo. O fio contínuo é pra evitar esses nós, né? Esses nozinhos que eles ficam aqui, eles aparecem na tesselagem. O que pode ser interessante também. Eu particularmente gosto quando os nós aparecem e dá uma textura diferente pra tesselagem. E aí a gente pode fazer aqui o outro fio, né? Mais uma vez, esse aqui é o fio de corrente. E aí o outro eu vou fazer o mesmo processo, né? Eu vou cortar o plástico, né? Cortar o fundo do plástico. Eu vou cortar as abas. Mais uma vez eu tenho isso aqui, né? E aí o que é que eu vou fazer, gente? Tirando esses plásticos aqui do meio. Eu vou transformar esse plástico aqui, ó. Uma manta única, né? Érico, eu posso cortar nesse sentido? Pode. Porque aí eu tenho um fio maior ainda, né? Eu posso cortar nesse sentido? Também pode. Eu vou ter as junções mais próximas umas das outras. Mas eu vou fazer nesse sentido só pra mostrar pra vocês como é que eu posso cortar, né? De uma forma que o fio fique contínuo. Então se eu tenho esse plástico aqui, né? E eu cortar uma tira aqui sem chegar até o final. Então eu vou cortar esse fio, ó. Se eu cortar esse fio aqui... Vamos lá, voltar na mesa e mostrar pra vocês na sequência. Fica mais fácil. Se eu cortar esse fio aqui, tá? Ó. Quando eu chegar pertinho do final eu paro. Né? Fiz esse... Esse corte aqui. Quando eu chegar pertinho do final eu paro. Aí eu viro o plástico. E aí faço a mesma coisa do outro lado. Chegar pertinho do final eu paro. Ó. Já estão percebendo o fio contínuo. Chego do outro lado. Faço a mesma coisa. Vou até o final. Paro. Paro. E aí eu tenho um fio contínuo. Como o plástico é muito delicado, então eu tenho que ser delicado também na forma de organizá-lo, né? Apesar dele ser um fio contínuo, ele também tem uma leve interrupçãozinha aqui, tá? Mas assim fica um fio contínuo para quem prefere trabalhar com fios contínuos, tá? E aí eu faço com todo o plástico, né? E aí consigo os novelos maiores, tá bom? Isso é uma dica bem bacana para quem for trabalhar. E agora a gente pode partir para a tesselagem, que é a parte mais prática do trabalho, tá ok? Eu vou ensinar aqui para vocês como a gente pode colocar o cordão. E depois que a gente colocar o cordão, aí eu vou... Eu tenho um outro demonstrativo aqui, de um outro TA já pronto. E mostrar como é que a gente pode conseguir esse resultado. E vou mostrar um pouquinho sobre essa prática, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, voltamos aqui para o terceiro bloco. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz a parte prática mesmo da tesselagem, né? A gente precisa desse fio, né? Então acho que todo mundo conhece o barbante. Pode ser colorido, pode ser o barbante branco. Enfim, a gente pode mesclar várias cores dentro desse trabalho. E a gente vai começar a fazer urdume, né? Eu acho que todo mundo conhece, aqui que trabalho com moda, que o tecido ele é feito pelo urdume, pela trama. Então a gente vai primeiro criar o urdume, para depois fazer a trama com o uso do plástico. É, Érico, eu posso fazer o urdume com o próprio plástico? Claro que pode. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês na sequência. Mas eu vou iniciar com o fio comum, que é o barbante de algodão. E a gente vai tramar ele com o plástico, tá ok? Então eu tenho aqui o fio, um fio verde. E aí eu vou iniciar ele em algum local do TA. Se eu quiser fazer o TA como um todo, eu vou iniciar do início do TA até o final. Como o nosso tempo aqui é curtinho, eu vou fazer só uma exemplificação de vocês, como colocar esse urdume, para a gente entender. Então eu vou escolher aqui o terceiro, o quarto prego, por exemplo, né? Que eu coloquei aqui do TA. E aí eu vou dar um nozinho, amarrar ele, da forma que eu posso tirar facilmente depois. E eu vou tensionar no quarto prego de baixo, né? Lembrando que todos esses pregos precisam estar alinhados, né? Esse alinhamento é muito importante. E aí eu vou criar uma tensãozinha aqui, né? Dessa linha. E vou passar para o próximo prego, tá? Existem várias maneiras que eu posso fazer isso. Eu posso pular os pregos. Se eu quiser uma trama um pouquinho mais espaçada, eu posso pular os pregos e colocar essas linhas de forma mais espaçada. Mas como o TA, ele tende a sempre encolher mais quando a gente vai puxando, eu sempre prefiro fazê-lo o mais próximo possível. Então eu vou criar duas linhas no mesmo prego, né? Então a linha veio de um prego, veio para outro. E aí eu vou dar a volta no mesmo prego que eu fui, aqui em cima, ó. Dei a volta e vou para o quinto prego, né? Lá de cima, para o prego vizinho. E aí eu vou puxar aqui, ó. Vou dar a volta no prego correspondente embaixo. E quando eu chegar lá em cima, aí eu volto para cima e vou para o mesmo prego que eu iniciei, tá certo? Eu posso puxar isso aqui para baixo um pouquinho, né? Para ele não ficar muito flutuante, ficar todos eles na mesma alinhamento. E aí aqui eu vou para o próximo prego, ó. Se alguém perceber, eu vou para o próximo prego aqui. E aí eu chego aqui embaixo, vou dar a volta. Faço atenção, né, no fio e volto para o mesmo prego. Mudo de prego aqui, certo? É sempre assim. Eu desço, dou uma volta no prego de baixo, subo para o mesmo prego e passo para o vizinho. Aqui do mesmo jeito. Vou aqui, subo. Vou puxar aqui um pouquinho mais o fio. Passo pelo mesmo prego, vou para o prego vizinho já, né? Vocês percebem aqui que existem dois fios nos dois pregos, né? Nos correspondentes. E aqui, ó, percebe que, ó, se eu fazer isso aqui, o fio, ele tem uma tensão. Esse aqui, que é o que eu estou puxando, tem uma tensão diferente desse aqui. Então, é importante que todos eles tenham a mesma tensão, viu, gente? Então, já foi um erro meu aqui, né? Explicando para vocês, mas eu vou apertar, né? E para mim apertar, eu tenho que ir puxando os pregos e deixar todos eles com a mesma tensão. É muito importante isso, porque isso interfere na tesselagem. Fazendo isso, né? Eu vou partir para os próximos da mesma forma. E aí, vocês me perguntaram que eu aprendi isso aonde? Eu aprendi isso com as artesãs. Na verdade, eu não sou especialista em tesselagem. Eu só sou um designer curioso. E que tem interesse em aprender. Então, a gente pode fazer isso em casa, facilmente. E aprimorar, aperfeiçoar a técnica, né? E ser profissional na área. Então, eu já tenho aqui uma tesselagem, né? Vou cortar aqui o fio já. Eu já posso tecer com esses fios que eu tenho aqui. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho. Porque aí eu posso trabalhar em cima dele. Tá? Do início. Pronto. Terminou aqui. Certo? Eu vou cortar o meu fio. Um pouquinho mais longo, para eu poder... Eu não dou nenhum nó. Na verdade, eu só enrolo ele, ó. Para que depois eu possa tirar ele facilmente. Eu posso colocar aqui entre os pregos, né? Uma forma de amarrar e tirar ele mais facilmente depois. Pronto. Tendo isso aqui, a gente pode partir para a parte de tesselagem propriamente dita. E aí, gente. Agora, para iniciar o processo de tesselagem propriamente dita, É importante a gente ter pelo menos uma régua aqui na mão, né? Ter os rolinhos de fio já prontos aqui junto da gente, tá? E ter uma treina. O que que é a treina? A treina é importante para a gente saber o que é que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer... Se a gente pretende fazer uma bolsa. Se a gente pretende fazer uma necessaire. Se a gente pretende fazer um jogo americano. A gente precisa ter as medidas do que é que a gente quer fazer. Então, se eu pretendo fazer algo com 15 centímetros, né? Eu tenho que medir aqui na tesselagem. Lembrando que toda vez que a gente fazer a tesselagem, né? Isso aqui vocês vão perceber que ele vai afinar, tá? Então, é ficar muito atento para a gente não... A gente colocar a mesma força no trabalho, certo? Então, eu vou iniciar aqui para vocês. A gente vai colocar... Vai dar um nozinho aqui na tesselagem, tá? A gente deu um nozinho aqui comum na tesselagem. E a gente vai tramar. Agora a gente vai fazer a trama propriamente dita do plástico, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai passar um fio por baixo. Por baixo... Por baixo do fio, por cima do fio. Ó, por baixo... Por cima... Por baixo... Por cima... Por baixo... Por cima... Aí eu vou puxando o meu fio aqui, ó. Por baixo... E por cima. Fiz o... O puxado do meu primeiro fio, tá? Perceba se o fio ele tá mais ou menos homogêneo. Eu gosto de deixar ele mais ou menos homogêneo, tá? Ó, tá vendo aqui? Se eu puxar muito o fio... É... Isso aqui ele vai... Ele vai apertar. Então é importante a gente deixar um pouquinho ele... Ele um pouquinho mais frouxo no início, tá? E a gente começar a perceber quando a gente trabalhar. Quando... Com... 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 Esse mesmo... Esse mesmo caminho que eu fiz por cima e por baixo eu vou fazer com a régua, ó. Por que que é legal fazer isso? Porque a régua já me dá o espaço pra me tramar aqui dentro, né? E ela me ajuda também a juntar, ó. É... A trama, tá? Então, eu fiz esse trabalho aqui agora. E aí eu vou continuar, né? Agora pro outro lado. Érico, eu posso utilizar a régua... É... Pra poder facilitar a passagem? Posso? Então, como eu vou passar por cima agora... Eu venho aqui com a régua primeiro, ó. Na tasselagem profissional, essa régua, ela existe de fato, certo? E é a mesma régua que eu utilizo também pra... Pra... Pra tramar. Então, a gente tá aqui, tá utilizando coisas que a gente pode achar em casa facilmente, né? E aí eu vou virar essa régua, ó. Quando eu viro, eu abro espaço pra minha... A passagem do... Do... Do meu fio, né? Então, em vez de ir por cima e por baixo, eu vou direto, ó. Porque eu já fiz as divisões aqui através da régua, tá? Levanta aqui a régua... E pronto. Passei. E aí eu consegui, ó... Fazer o processo de... Inicial da tasselagem. Conseguem perceber aqui? Quanto mais... Juntinho, né? O ideal, gente, é que a gente possa colocar um esbarro aqui, né? Se você tiver uma outra régua... Que você possa colocar bem aqui, ó. O que é que vai acontecer? Você vai fazer um esbarro... Pra quando eu juntar esse material, ó... Ele não... Ele ir todo retinho, tá? E aqui começou o meu trabalho do TA. O trabalho do TA com o plástico, tá? Vou dar um exemplo pra vocês no outro TA. Que já tem algo um pouquinho mais desenvolvido. Pra gente poder avançar, tá? E o que é que a gente quer chegar, gente? A gente quer chegar nesse resultado aqui, ó. A gente quer chegar nesse resultado aqui. Que, na verdade, é um TA. É... Como esse. É o mesmo TA. Foi tramado o plástico, né? Primeiro camadas mais laranjas. Outras camadas... É... Que era um plástico que tinha laranja com branco. E aí ele deu essa textura. Então, a gente não consegue visualizar se é plástico, se realmente é tecido. Mas, no final, é um tecido plástico, né? Então, a gente tem um material que a gente pode, na sequência, transformar, né? É... Em uma bolsa, por exemplo, né? Uma bolsa... Ou a gente pode fazer simplesmente um lado de um bolsão e o outro lado seu tecido. E por aí vai. Eu vou demonstrar aqui pra vocês o material que já tá pronto. E... É... Mostrar como a gente pode avançar com relação a isso, tá bom? Eu vou trazer aqui esse material aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês duas maneiras interessantes que foi construída a tesselagem. Então, a gente tem aqui uma tesselagem feita totalmente com plástico. Onde o urdume e a trama é toda feita com plástico, né? Então, eu fiz os fios de plástico, passei de cima a baixo todo ele. É... E aqui eu já fiz o urdume todo de fio de cordão e foi tramado com plástico. Vocês conseguem ver a diferença, né? Que aqui nesse tramado, né? Nessa... Nessa trama... A gente... A gente tem a relação dos plásticos da trama e do urdume, né? Ele se apresenta um pouquinho mais. É... Porque o plástico ele tem uma espessura maior. Mas a gente tem uma... É... Uma manta aqui toda feita totalmente de plástico. E aqui a gente tem uma... Uma manta... Ela... Ela... Mesclada, né? Mas você percebe que com fio... Porque o fio ele é... É... É muito mais homogêneo, né? Nessa espessura. A gente consegue um resultado muito mais bem acabado, né? Então se a gente... A gente pode também fazer essa mescla do plástico com o fio. O fio inclusive na trama pode... A gente pode ocorrer, como é o caso aqui desse amarelinho, ó. É... A gente pode mesclar diversas cores aqui dentro dessa trama. E a gente fazer uma infinidade de possibilidades, né? Aqui eu já... Você vê que aqui... Quando eu iniciei, né? É... Iniciei com o próprio fio, né? Na trama. É... Aqui ele tá mais largo e aqui ele foi afinando, né? Então a gente tem que prever que a gente pode... Vai afinar um pouquinho esse material. E a gente tem que dar os espaçamentos, as bases pra poder construir um produto, tá? Então... É... Vocês começam a perceber o que a gente... O que a gente pode realizar aqui, né? Aqui ele tá ao contrário. Mas a gente pode visualizar aqui onde é que parou a trama, né? Desse trabalho, ó. A trama ela parou aqui. E aí ele já continuou com o outro tipo de plástico aqui. Mas ele deixou ela solta. É... O artesã deixou ela solta aqui. E depois iniciou com outro trabalho aqui do lado. Então o que acontece é lá. Se vocês pesquisarem bem, existem infinitas... Infinitas possibilidades da gente poder criar tramas diferentes. É... Utilização de cores. Utilização de texturas. É... E até padronagens, né? A gente pode trabalhar com essa técnica. Então, pessoal. A gente agora tem... É... Esse tecido, né? Um tecido plástico. É... Pronto pra gente poder trabalhar. A partir daqui, a gente pode fazer uma série de produtos. Tá? E aí vai dar criatividade de vocês como é que a gente quer aplicar. É... Se eu decido fazer um produto com... É... Que ele é bem largo. É interessante que eu já faça no TA essa largura. Pra que eu possa conseguir esse resultado. Isso não impede, obviamente, de você fazer um patchwork também. Eu posso fazer um patchwork de materiais, né? Então aqui eu tenho outro material, ó. Também que foi... É... Feito naquele mesmo TA. Então vocês percebem aqui que o próprio plástico também criou outro tipo de textura. O urdume, ele é um pouquinho mais molinho, ó. Então ficou um pouquinho mais maleável que esse outro. E tudo depende do plástico que eu utilizar. Eu tenho isso aqui. Onde eu pude colocar até os plásticos... É... 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 Que tem alumínio, né? É... Um plástico que ele é... Ele é dourado, prateado. E aí eu consigo uns resultados um pouquinho mais diferenciados. Ele fica com a textura um pouquinho mais... É... Mais dura, né? Mas acaba sendo um material super diferente pra gente moldar. Também a gente pode fazer isso também com roupas, né? Então a gente pode, de repente, pensar numa gola, né? Pensar em elementos de estrutura... É... Estruturais de roupas de moda. Onde não interfiram na utilização. Até que é um produto maleável. E tudo vai depender da qualidade. Então se vocês percebem aqui a qualidade desse material feito num TA caseiro. E a gente percebe a qualidade desse material feito num TA profissional. Então vocês podem adquirir o TA profissional e conseguir esse tipo de acabamento aqui. Onde praticamente eu não consigo ver nenhum urdume, né? Eu vejo aqui basicamente o plástico, né? Então é tão interessante que a gente perdeu a ideia de que isso é um plástico. E quando isso acontece, a gente tá fazendo um processo de upcycling muito importante e interessante. Porque é quando a gente coloca o produto em um outro nível, né? Uma nova possibilidade de design. E a gente tem aqui o produto que a artesã fez, né? Antes mesmo de eu trabalhar com ela, ela mesmo fez uma bolsinha. É claro que essa bolsa não tá totalmente acabada, né? Mas ela fez um exemplo, já na ansiedade de fazer, ela fez uma costura manual mesmo nas laterais, né? E aí, gente, ó. A artesã não sabia, mas ela fez um pequeno primeiro protótipo. E esse pequeno protótipo, ele saiu torto, né? Você percebe que ele não tá alinhado. Então por isso que a gente tem que estar atento no alinhamento na hora de realizar a tesselagem manual, tá? E esse alinhamento a gente pode tirar o produto já praticamente pronto do TA. A gente pode fazer os acabamentos com crochê, a gente pode fazer o acabamento com costura plana e uma série de outros possíveis acabamentos. Colocar um forro, que pode ser também de plástico, né? E fazer carteiras, fazer bolsas, fazer mochilas. E uma série de produtos são viáveis na área da moda, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante com esse curso. É uma pena que é muito rápido, mas eu acho que vocês compreenderam a essência do projeto, ok? Um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!